Notícia boa para os moradores da Ceilândia, especialmente da QNR e do trecho 3 do Sol Nascente. Nesta segunda-feira, iniciaremos as matrículas para crianças de 4 e 5 anos e para a primeira, segunda e terceira série. Ninguém precisa dormir na fila, vai ter vaga para todos. Nós estamos inaugurando uma nova escola classe, onde seria um albergue, que a pedido da comunidade, transformamos em escola. As pessoas que seriam atendidas no albergue serão atendidas em casas descentralizadas, nas diversas cidades de Brasília. Para isso, já estamos com o edital na rua, com o chamamento para 180 vagas. É um esforço do governo para melhorar a escola pública e a vida dessas comunidades.